Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai ter uma aula para você fazer todos os dias. Você que quer uma aula rápida, tem pouco tempo na rotina corrida e quer aplicar no seu corpo inteiro o yoga para fortalecer e para trabalhar sua flexibilidade também, essa é a aula perfeita para você, tá bom? Muito rapidinha, não vou enrolar você demais. Nessa aula você não vai precisar de nenhum acessório, mas já aproveita e curte aqui embaixo, se inscreve no canal, porque tem muita aula boa esse ano vindo para aí e também porque eu amo ter você pertinho de mim, tá bom? Então é isso, vem comigo. A gente vai começar aqui sentados, da forma que for mais confortável para você. Pode ser uma perna na frente da outra ou uma em cima da outra, como você achar melhor. E nesse início da aula a gente já vai começar a juntar a respiração com o movimento, tá bom? Para a gente otimizar um pouco o nosso tempo. Então vamos lá. Deixar a nossa mão esquerda para o lado esquerdo do seu corpo, tá? Pode deixar o dedinho da mão no chão. E a nossa mão direita, a gente vai inspirar e levar o braço lá para cima. Devagarzinho vai dobrando o seu cotovelo esquerdo e alongando a lateral direita do seu corpo, tá? Olha lá para o céu, abre bem esse peito, tá? Não deixa o seu ombro vir para frente, abre bem. Exala, voltou, trocou de lado, tá? Então inspira, elevou, exala. Desceu um pouquinho mais, abre o peito. Inspira, troca de lado e a gente vai seguir fazendo esse movimento algumas vezes. Exala. Inspira. Exala. Inspira, vai alongando o máximo que você conseguir sem tirar o seu quadril direito do chão. Foca na sua respiração, inspirando e expirando. Exala. E um parou aqui no centro. E a gente vai para quatro coisas. Então inspira, vira para frente do seu tapete ou de onde você estiver. Alinha a ombra com as suas mãos, o quadril com os seus joelhos. Com uma das mãos bem abertas no chão, tá bom? E daqui o que a gente vai fazer? A gente vai para a nossa postura do gato e da vaca, tá? Inspira, abre o peito. Leva o umbigo lá para o chão, olha lá para cima a postura da vaca. E exala, empurra o chão com as mãos. Arredonda bem a sua coluna. Leva a cabeça em direção ao seu quadril. Inspira, abre o peito. Se você estiver fazendo essa aula de manhã, provavelmente você vai sentir a sua coluna. Dá uma escada grande, talvez o movimento seja um pouquinho mais complicado. Mas vai soltando aos poucos, gentilmente. Você vai sentir bastante diferença. É uma transição perfeita para você fazer de manhã. E exala, arredonda sua coluna. Inspirou. Olhou lá na frente. Levou a sua perna esquerda para trás. Mão direita para frente. Se conseguir, você vai tirar o seu pé esquerdo do chão e tirar a sua mão direita da frente. Puxa a barriga para dentro. Sente que o seu corpo está crescendo, subindo. Como se alguém estivesse te puxando pela mão e pelo seu pé. Lá para frente, lá para trás. Se você conseguir, você vai dobrar o seu joelho esquerdo. Com a sua mão direita, você vai segurar o seu pé esquerdo. Deixa ele te puxar para trás e para cima. Inspirando e expirando. Mantenha o olhar no ponto fixo. Dois, sente o pé e mais para o céu. E desceu e a gente vai trocar de lado. Levou a perna direita lá para trás. Mão esquerda lá para frente. Se conseguir, tirou o pé direito do chão. Tirou a mão esquerda do chão. Puxa a barriga para dentro. Cresce o seu corpo. Mantenha o olhar no ponto fixo. Encontra o seu ponto de equilíbrio. Contraia esse glúteo. Se conseguir, dobrou o joelho direito. Com a sua mão esquerda, você segura o seu pé direito. E ele te puxa para trás e para cima. Cresce. Inspirando. E aí, expirando. Mantenha o seu equilíbrio. Dois. E... Para que a gente desce devagar. Volta para a quadra coisa. Dedo do pé no chão. Pega a sua mão um pouquinho para frente. E... Elevou os seus joelhos do chão. Eleva o seu quadril. Empurra o quadril lá para trás e para cima. Mãos firmes no chão. Tenta levar um calcanhar em direção ao chão. Enquanto você dobra o outro joelho. Não precisa chegar com o calcanhar no chão se você não conseguir. Só crie a intenção. E troca. Puxa a barriga para dentro. Empurra bem o chão. Gira as axilas uma. De frente para a outra. Aqui, nesse movimento. Pronto. Inspirando. Dois. Alonga a parte de trás da sua perna. E a sua coluna. Dois. E um. Perfeito. Olha lá na frente. E a gente vai devagarzinho puxar a nossa coxa direita para perto do peito. Vem transferindo o seu peso para as suas mãos. E deixa o seu pé direito cair entre as mãos. Se ele não chegar lá, segura com a sua mão onde você conseguir aqui atrás. E puxa para frente. Lá atrás. Peito do pé no chão. Leva o quadril bem para o chão. Inspira. Leva os braços lá para cima. Unir a palma da mão. Abre o peito bem. Exala. Abaixa as suas mãos. Entrelaça os dedos das mãos atrás do seu glúteo. Se você conseguir. E leva a mão em direção ao chão. Abrindo o peito. Só criando essa intenção. E exala. Voltou com as mãos no chão. Leva a perna direita para trás. Segura aqui numa prancha. Contrai bem o seu glúteo. Uma perna contra a outra. Seu corpo não está nem muito para baixo, nem muito para cima. Está alinhadinho. Empurra bem o chão. Contrai o glúteo. Segura. Três. Relaxa a sua cabeça. Dois. E um. Perfeito. Empurra o quadril lá para cima. Só para a gente fazer a transição de novo. Puxa a coxa esquerda agora para perto do seu peito. Pé esquerdo para frente entre as mãos. Lá atrás. Peito do pé no chão. Inspira. Eleva os braços lá para cima. Senta bem. Puxa a barriga para dentro. Sente seus braços puxarem lá para o céu. Une palma da mão lá em cima. Abre bem o peito pelo centro do peito. E entrelaça os dedos das mãos atrás do glúteo. Deixa as mãos irem em direção ao chão. Inspirando e expirando. Dois. Cresce. E um. Trouxe as mãos no chão. Levou a perna esquerda lá para trás. Nossa prancha. Contrai o glúteo. Puxa a barriga um pouquinho para dentro. E dessa vez a gente vai intensificar essa prancha. Então, empurra mais o chão. Eleva devagarzinho o seu calcanhar mais para o céu. E faz uma prancha aqui mais arredondada. Como se estivesse fazendo o gato. Puxa a barriga mais para dentro. Segura. Pode levar o queixo no peito. Dois. Está acabando. Um. Olhou lá na frente. E daqui a gente vai levando o quadril lá para o céu. E caminhando com os pés entre as mãos. Já deu para aquecer, né? Como é que... Relaxa o topo da cabeça em direção ao chão. Pode dobrar os seus joelhos. Inspirando e expirando. Se você quiser, você segura com a sua mão direita o seu calcanhar esquerdo. Calcanhar não. Seu cotovelo esquerdo. E com a sua mão esquerda o seu cotovelo direito. Deixa pesar. Deixa as suas costelas baterem na sua coxa. Relaxa o pescoço. Devagarzinho, coloca as mãos lá no chão. Mesmo com o joelho dobrado. E vai esticando o quadril lá para o céu. Dobrando o joelho. Esticando. E dobrando. Esticando o máximo que você conseguir. E dobrando. E daqui, olha lá na frente. Senta mais um pouco com o seu quadril. E a gente vai subindo uma cadeira. Elevou o seu tronco. Contrai o seu glúteo. Puxa a barriga para dentro. Cresce o peito. Inspira. Os braços estão aqui ativados. Inspirando e expirando. Daqui. Subiu devagarzinho. Tirando o calcanhar do chão. Vem para a pontinha do dedo do pé. Mantenha o olhar no ponto fixo. Une as mãos em frente ao peito. Se mantém o calcanhar fora do chão. Equilibre. Olhar no ponto fixo. Como se fosse um elevadorzinho. A gente vai descendo. Devagarzinho. Para levar o quadril em cima do seu calcanhar. Se mantém aqui em equilíbrio. Se conseguir. Mantenha o olhar no ponto fixo. Leva o foco para as suas mãos unidas. Dedos e os pés no chão. Um, dois. E um. E devagar. Desce com as mãos lá no chão. Um corpo para trás. Abriu as pernas. Afasta elas aqui. Pé em flex. Deixa aqui, se precisar. Afasta os seus glúteos aqui atrás. Abre o peito. E exala. Caminha para frente. Inspira. Abre o peito. Exala. Desce. Inspira. Abre o peito. Puxa o chão na sua direção. Dá uma empinada no bumbum. Abre o peito. Exala. Desce. Inspira. Subiu de novo. A mesma coisa. Abre o peito. Vina o bumbum um pouquinho. E exala. Desce. A gente vai agora caminhar para o lado direito. Vem para a sua perna do lado direito. Vira as mãos para ela. Inspira. Abre o peito. Exala. Desce. Inspira. E exala. Desce. Inspira. E exala. Volta para o centro. E vai caminhando para o outro lado. Inspira. E exala. Inspira. Vira bem o seu tronco para a sua perna. Inspira. E exala. Volta devagar para o centro. Última vez na frente. Inspirando e expirando. Traz uma sorrida para o seu rosto. E subiu devagarzinho. Gentilmente, com a ajuda das suas mãos, você vai dobrar as suas pernas. Entrelaçar elas da forma que for confortável para você. Pode ser uma na frente da outra ou uma em cima da outra, como você preferir. E aqui, a gente vai trazer a nossa mão esquerda para o nosso joelho direito. E a nossa mão direita vai lá atrás. A gente vai fazer uma torção. Inspira. Cresce. Alonga. Exala. Torce. Inspira. Volta para o centro. E exala. Torce para o outro lado. Um direita no seu joelho esquerdo. Olha lá para trás. Mais uma vez. Virou. Bem rapidinho. E vira de novo. E um. Volta para o centro. A gente vai deixar as nossas mãos em cima dos nossos joelhos. Palmas das mãos viradas para cima. Inspira. Leva os ombros para perto das orelhas. Exala. Leva eles para trás e para baixo. Faz esse movimento subindo e descendo. Algumas vezes aqui. Para frente. Para trás. Depois de trás. Para frente. E por último. Para frente. Para trás. Deixe seus olhos fechados por um instante. Fazendo uma respiração profunda pelo seu nariz. Observe seu corpo em silêncio por alguns instantes. Respirando e sentindo o ar entrar. Você pode ficar aqui o tempo que você achar necessário. Então finalizar a sua aula nesse momento. Unindo as mãos em frente ao peito. E abrindo os olhos devagar. Namastê. 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 Muito obrigada por ter participado dessa aula comigo. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. Ela foi uma aula bem completona. Conforme você for repetindo essa aula mais vezes. E você vai sentindo a diferença no seu corpo também. Tá bom? E se você tiver mais tempo. Eu aconselho muito que você fique mais tempo. Em um Shavasana deitado. Ou então meditando um pouquinho. Para o seu dia ser melhor ainda. Tá? E também quero te avisar aqui. Se você quiser aulas curtas. Mas muito focadas na sua evolução do Yoga. Lá na nossa plataforma. A gente tem um programa de aulas. Que chama o Bem-Estar. Que são várias aulas curtinhas. E elas são perfeitas para você. Então o link vai estar aqui embaixo. Se você quiser conhecer. Eu vou matar você lá. Tem sete dias para você experimentar. E é isso. Um super beijo.